Música Acho que foi um bom jogo Nosso time inteiro contra o Mogi a gente fez uma bela partida A gente tomou a frente do jogo na maior parte dele A gente que se propôs a jogar Acho que foi um belo jogo E o Felipe a gente fez uma boa partida de estreia Juntos, né? Matheus, e como que ele ganhou a confiança do técnico botafoguense Mais uma partida aí, fazendo dupla de zaga com o Felipe Importante também a manutenção da equipe? Ah, importante Da confiança, não só pra mim Mas pra todos os jogadores Que tem essa sequência É importante Quanto mais jogos o jogador faz Maior a chance dele se firmar Bom, além dessa importância Como você disse, o Mancini O Márcio acabou de dizer pra nós aqui Que ele é um... Usa da honestidade com todos os atletas Quem entra e vai bem, fica Você já é o segundo jogo aí consecutivo Que você foi titular Acredita também que se repetir a atuação E indo bem novamente como foi lá em Mogi Consegue a vaga de titular nessa equipe? Ah, eu acho que isso fica a critério do Márcio Eu tô aqui pra poder entrar e ajudar a equipe Minha função é dar o meu máximo Tentar ajudar a equipe E não só eu, mas todos os jogadores Têm que fazer isso aí A escolha final é sempre do Márcio O Ipiranga tem um jogador muito veloz Que atua ali pelo setor direito Um jogador que já vem até se destacando Na competição Pela sua velocidade Que é o Túlio Renan Vai cair ali no seu setor Ele já tá pronto Já viu vídeos Já sabe qual a tendência do atleta Pra ter uma marcação efetiva Sobre esse jogador? Já, a gente já fez o treino Voltado a todos os jogados do Ipiranga A gente viu os vídeos A gente já fez todos os treinos A respeito disso Ô Mancini Eu vou assistir um assunto aqui Que eu falei com outros jogadores também Sobre a pressão da torcida, né? Tive o Botafogo aí Cinco jogos sem vencer E a pressão é grande Pra vocês lá atrás Qualquer Rinho pode ser fatal Isso pode atrapalhar um pouquinho Ou a pressão tem que Ficar só na torcida mesmo? Não, eu acho que todo jogo A gente tem que entrar concentrado Ali atrás a gente não pode errar Independente do jogo A gente está recebendo crítica É pressão da torcida Eu acho que todo jogo A gente tem que entrar E entrar concentrado A gente não pode ir ralhar atrás Eu acho que é importante A torcida comparecer A torcida cobrar Isso faz parte do futebol Matheus, pela primeira vez Uma partida como profissional Começando o jogo No estado de Santa Cruz O que significa isso pra você? Você que já está Um bom tempo aqui no fogão Ah, é importante Estou feliz Primeira partida no estádio, né? Aproveitar, né? Fazer um bom jogo E sair com a vitória Dentro Internamente Dentro do vestiário O grupo de jogadores Vocês que convivem ali Vocês também estão sentindo Que a pressão externa Está exagerada Ou você vê também naturalmente Essa pressão Porque o Botafogo Realmente Vem a cinco jogos Sem vencer Mas apenas Uma derrota Nesse inteirinho aí E nunca saiu do G4 Você acha que a pressão Os jogadores Até falando em nome Deles todos Todos os jogadores Estão achando Que é uma pressão Exagerada Ou não? Não Isso é da torcida A gente não tem que Entrar no mérito disso Eu acho que A pressão vai existir Vai existir No momento Que a gente Não consegue as vitórias Então A gente tem que O quanto antes Voltar a vencer Pra não ter mais Essa pressão A pressão sempre vai ter A gente ganhando ou não E quanto mais jogos A gente fica sem ganhar A torcida vai cobrar mais O Matheus No treinamento Mirita Treinou no time reserva Você ganha confiança novamente E é agora A vida do Matheus Mancino No futebol Pra dar uma sequência Pra seguir como titular Em definitivo Com a camisa do Tricolor Todos os jogos São assim Todos os jogos Eu levo como A oportunidade da minha vida A oportunidade da minha carreira A cada jogo Então é Agarrar com Com meus dentes